O que? Mini liquidificador portátil? Vou comprar. Não é que eu comprei mesmo? Olha aí, fica esse cabo aqui pra carregar, que você pode utilizar naquele carregador de celular que você já tem aí. E muito pequenininho, muito prático. Ele vem com essa tampa. Dentro da tampa tem a peneira, né, pra você coar seu suco. É pequeno, então você vê ali que o liquidificador não é grande, não vai colocar uma jaca. A banana é do tamanho do liquidificador. E vamos testar. Fatiei tudo, né, pra não estragar aí o produto. E vamos nessa. Você coloca aí meio copo de água ou um copo cheio. Tô colocando aqui as bananas, cenoura, coloquei um pedaço de laranja também. Pressiona duas vezes e ele vai começar. Depois eu tive que sacudir, porque ficam uns pedacinhos de fruta ali no fundo, pra tentar bater eles também. E é isso. Tem uma potência até assim, razoável. Lógico, você não vai colocar uma jaca nele que vai estragar, né? Agora vamos provar o suco. Comecei aqui pelo coador. E sai bem pouco, fiquei puto. Tirei e vai com as frutas mesmo, que... Foda-se. Vou mastigar elas no final. Vamos provar? Tá aí, a parte mais legal é o bigodinho que ficou. E tá aprovado. É isso. Dá pra você levar, ela é bem vedada, não vai vazar. Você pode levar pra onde você quiser. E é muito, muito, muito prático pra você lavar. E fica aí a indicação. Se você quiser esse produto com a melhor oferta da internet, chama que eu te mando o link. E aí E aí O que é isso?